Ok pessoal, então vamos lá, vamos rodar aqui a nossa aplicaçãozinha aqui, para a gente ver como é que está ficando. Estamos aqui na reta final, últimos ajustes, então veja que eu tenho registros aqui, se eu mandar excluir, excluiu, e ele, na verdade, atualizou já, certo? Veja que só que ele não está mostrando, mas se a gente for abrir aqui, vamos fechar ele aqui, vocês vão ver que está os registros ali, só que não está mostrando na tela, então, por que isso? A gente está faltando alguma coisa aqui, bom, a gente até pode fazer, depois que ele fizer todo esse processo aqui, a gente pode mandar abrir esse nosso fdquery, fdquery aqui de produtos, a gente pode dar um open aqui, acredito que isso aqui já vai funcionar, está ok, vamos ver aqui. Vamos ver, vamos excluir e atualizar, beleza, veja só, está funcionando perfeitamente, está certo? Que beleza isso aqui, pessoal, muito legal, então, show de bola isso aqui, se tu mudar excluir aqui, isso aqui já está funcionando também, se tu mudar, opa, deu erro no execute SQL, Ah, tá, aqui o que acontece é que foi o seguinte, isso aqui é porque quando a gente mandou excluir esse cara aqui, vejo que aqui o nosso fdquery produtos SQLite aqui, produtos SQLite aqui, ele, o que ele fez? Esse cara aqui executou esse comando delete aqui, pessoal, então, é por isso que deu este probleminha aqui, então, vejo que aqui eu estou mandando abrir ele, certo? Só que lá, aquele excluir lá, ele mudou para, em vez de select, ele tem aqui uma outra coisa, né, ele tem esse delete, né, então, na verdade, eu teria que modificar esse cara aqui, tá ok? Então, na verdade, aqui mais afim de conhecimento, então, por isso que eu indico vocês, pessoal, indico vocês, então, a usarem um específico para cada um deles, né, por exemplo, esse que a gente mandou excluir, né, esse excluir aqui mesmo, a gente poderia, em vez de trocar esse cara aqui, usar o fdquery excluir, fdquery, fdquery, deixa eu achar aqui onde é que está o excluir aqui, é esse aqui, ó, certo? Ou seja, o próprio excluir, que faria isso aqui, tá ok, pessoal? Então, acho que é muito interessante fazer isso aqui, então, pegamos aqui, fdquery, e aqui a gente vai fechar ele, então, vejo só, aí eu estou fazendo com o excluir, aí eu não fico mexendo, então, aqui nos queries, tá ok? Vamos executar esse cara aqui, vamos lá, vamos excluir e atualizar, beleza, vejo que se eu tivesse, ele teria excluído, eu até posso analisar se tem registros, né, porque se não tiver, não precisa, normalmente eu vou ter, né, a não ser a primeira vez, mas normalmente eu vou ter registros, tá ok? E vamos clicar no excluir, ó, dados foram excluídos com sucesso, beleza, excluiu os dados. Vamos mudar, então, agora, atualizar, opa, vejo que atualizou, vejo que agora acabou aquele problema, pessoal, ó, excluir, pá, não tenho nada, atualizar, pá, não tenho nada. Agora eu quero excluir e atualizar, pá, ó, beleza. Ou seja, pessoal, com isso agora, nós finalizamos toda a parte aqui, toda essa parte, então, aqui do atualizar, do sincronizar e tudo mais. Lembrando, pessoal, que existem várias formas de sincronização. O que que tu poderia fazer? Tu poderia apagar esse botão excluir, apagar esse botão atualizar aqui, e só esse cara aqui você escreveu assim, ó, atualizar, certo? Ou, dali a pouco, se verifica se tem conexão com a internet, porque não adianta você tentar excluir, e daí, dali a pouco, não tem uma conexão com a internet, né, ou o servidor não tá rodando, alguma coisa assim, qualquer coisa assim. Então, tudo isso teria que verificar. De qualquer forma, pessoal, esses dados aqui estão onde? Estão na memória, estão no SQLite, certo? Como vocês já viram. Agora, por exemplo, vamos supor que o meu servidor aqui, ó, vamos supor que eu tô sem servidor, meu servidor não tá rodando. A Amazon caiu, vai, sei lá, qualquer coisa, né? Então, o cara vai clicar em excluir e atualizar, certo? Agora, aqui, deixa eu fechar esse cara aqui, executar esse cara aqui de novo, opa. Agora deu aquelas travadas de novo, que tava dando antes. De vez em quando, ele fica meio louquinho aqui. Vamos ver se eu, ó, vejo que eu não consigo nem clicar aqui, ó. Geralmente, ele dá umas enlouquecidas aqui. Ó, vejo que o meu servidor não está rodando, pessoal, certo? Não está rodando e tá bem travadinho aqui. Bom, eu vou ter que finalizar essa videoaula aqui, ó. Vejo que eu tô clicando aqui e não tá saindo do chão. Eu vou finalizar essa videoaula. Na próxima videoaula, então, a gente vai ver aqui, ó, o seguinte, uma coisa muito importante, que é a parte da conexão. Por exemplo, tu tá no celular, aí você vai baixar os dados do servidor, né? Você vai atualizar os dados do servidor. Só que, dali a pouco, tu não tem conexão, certo? Tu tá sem Wi-Fi, alguma coisa assim, não tem conexão. E aí? E vai dar um erro. Então, a gente, como é que eu faço me verificar se eu tenho conexão com a internet, se eu não tenho? É outra coisa que os alunos já vinham me cobrando, me pedindo. Então, próxima videoaula, exatamente isso que a gente vai verificar, tá certo? A gente vai testar a conexão, certo? Se eu tenho conexão, ok. Se eu não tenho, então, ele não faz nada, tá ok? Tá enlouquecido aqui o meu bicho é aqui, tá? Bom, o próximo diálogo a gente continua. Até mais, tchau.